Criaturas das profundezas vem, espíritos da correnteza vem, todos vêm te salvar, todos os cardumes vem, criaturas das profundezas vem, espíritos da correnteza vem, todos vêm te salvar, nas margens abrem os olhos, magia que envolve Lançada, no encontro das águas, mãe das feras das águas Serpente mulher, cabelos negros, desceu o medo, tornou-se guerreira das águas Lançada nas profundezas das águas Serpente mulher, cabelos negros, desceu o medo, tornou-se guerreira das águas Passado e presente, a luta da mulher indígena Senhoras e senhores, um levante da bandeira da liberdade feminina Herança do povo Manaó de Dinaí Inspiração de muitas outras guerreiras Inclusive, inspiração da marcha das mulheres indígenas Que lutam pela liberdade feminina Senhoras e senhores, herança da liberdade feminina Concorrendo ao item 5, a guerreira das águas Índia guerreira Karina Carvalho Tua garra A tua força A tua coragem de mulher Representatividade feminina De luta Do passado e presente e futuro És tu Índia guerreira Onde é guerreira que a cura divinal Celebra a comunhão tribal E aí Índia Onde é guerreira Ao sul dos tocanos A índia A alquilha Valente guerreira Donada de pernas Implacável Furá A guerra A força da luz Mulher de seduz A força A força Vailado Que fascina A tua dança simboliza a resistência É a bravura do campo e a venima A lua foi de atos de gato e pau Não ouvir os montamentos, ela é feia A gente que era, a gente que era Enigmascica, o que é guerreiro A força, a coragem e a garra Os inimigos da nossa aldeia O teu grito é dor, tua lança é boa O verão na forte é a tua nação O teu grito é dor, tua lança é dor Acugenta os espíritos sombrios Na dança de guerra, muitos chauas te exalvam Ao som dos namorais, ao som dos namorais E livrar os elementos da terra, do fogo, da cruz Os sedimentos de luta Da índia guerreira Carina Carvalho, item 5 A guerreira das águas, da pribo, dos Manaus É a força da liberdade feminina Expressada na dança Da coragem Da garra A dança de guerra Toda força e toda garra A coragem Herança A dança de guerra A dança de guerra Os chauas te exaltam Ao som dos namorais, ao som dos namorais Equilibrar os elementos Da terra, do povo, da água e do ar A dança de guerra Dança, em ti, a guerreira Tua pé repitada Trimal É o baile a deletar Imortal Aniquilar o mal Dança, em ti, a guerreira Tua pé repitada Trimal É o baile a deletar Imortal Aniquilar o mal A força feminina, herança de Tinaí dos Manaus.